Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, o negócio é o seguinte, galera, estamos aqui com algumas notícias, algumas fresquinhas, outras nem tão fresquinhas assim, é o seguinte, hoje dia 25 de maio vai rolar o festival Retro Games Brasil, que acontece em São Paulo, eu não poderei ir porque eu moro no Rio e também é uma certa distância assim, pra quem não sabe, são mais ou menos 500km, eu tenho outras coisas pra fazer aqui nesse sábado de hoje, hoje dia 25. Mas é o seguinte, é um festival só de games retro, quer dizer, games antigos, né, e aí alguns destaques são o seguinte, vou ler pra você o que diz aqui a matéria, olha, dentre os principais destaques anunciados, Blazing Chrome, game inédito do estúdio Joy Mesh, que presta crenagem a clássicos como Contra, Hard Cops e Metal Slug, estará num evento em versão jogável para os visitantes e com a presença dos designers Joe Mesh, Thaís Wailer e Danilo Dias. O evento também contará com fliperamas clássicos para jogar, show da banda Mega Driver e mais. Maneiro, maneiro, hein, só de ter os fliperamas já fico bem animado, pô, se eu estivesse em São Paulo, se eu morasse em São Paulo, eu iria com certeza. Não conheço esse jogo, Blazing Chrome, nunca vi nada sobre ele, mas se ele é, tipo, se ele é uma homenagem a games como Contra e Metal Slug, provavelmente é um game sensacional, porque o jogo Contra é muito bom, pera que eu não sou mais pra plataforma, né, acho que a última que eu joguei foi pra PS4, PS4, deixa eu ver, não, PS4 não, foi pra Super Nintendo, Contra 3, jogaço, nunca terminei, nunca terminei, mas era um jogo sensacional. E também, pô, só de ter os fliperamas clássicos pra você jogar, é bem maneiro, né, cara, é bem maneiro. Aqui ainda tem mais, ó, ele fala sobre os influenciadores que vão estar presentes, ó. Entre os influenciadores com presença confirmada estão Fiasco, Viberão, Marcos Garrett, da revista Jogos 80, Juan Antonio, do S Nostalgia, Victor Meier, Planeta Sonic, Eric Fraga e Roberto Gagá. Celso Afini, Igor Trascar e mais alguns. Legal que vão ter alguns influenciadores, mas tem que ser uma galera mais da antiga, né, não sei se o Fiasco, na verdade tem uma galera aí que não tem uma idade pra ser tão retrô assim, né, mas tudo bem, não sei se o Fiasco tem idade suficiente pra ser tão retrô assim. Vou passar o endereço aqui do Festival Retro Games em São Paulo, de repente você vai estar lá, você pode ir. Vai ser hoje, né, dia 25 de maio, o local é Casa Nassau, Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 4123 Vila Pirituba, São Paulo, de 10 às 18 horas. Não sei o valor do ingresso, aqui não diz, mas tem o site, vou deixar o link na descrição, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal, não se esquece de me seguir no Twitter, no Facebook, nas redes sociais, ativa a porcaria do sininho que não serve pra nada. E se inscrever aí, que vai demorar, meu canal só tá ficando, tá falhando esse canal. Valeu galera, um abraço, até o próximo vídeo, fui!